Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática e é mais uma videoaula resolvendo um exercício falando sobre sistema de equações do primeiro grau. Nós temos aqui um sisteminha de equações e esse sistema tem duas equações, a equação de cima e a equação de baixo. Na equação de cima, nós vamos chamá-la de primeira equação, temos que x mais y deve ser igual a 7. E a segunda equação, que é a equação de baixo, diz que x menos y é igual a 1. Bom, quando a gente faz o sistema de equações do primeiro grau, a gente tem diversas maneiras de resolvê-los. Aqui no canal, eu estou fazendo uma série de videoaulas sobre o sistema de equações e eu resolvi diversos exercícios com dois métodos. O método da adição, que é o método da soma de equações, e o método da substituição. Esse daqui é um vídeo sobre o método da substituição. Eu pego uma equação, que pode ser a primeira ou a segunda equação. Nesse caso, eu vou usar a primeira, x mais y, que é igual a 7, e vou tentar descobrir qual é o valor de uma das duas incógnitas. Eu vou tentar descobrir o valor de y. y é igual a 7 menos o x, porque esse x está positivo, quando eu jogo para o outro lado da equação, ele tem que passar negativo. y, então, tem esse valor de 7 menos o x. Como eu usei a primeira equação para descobrir isso, eu vou usar a segunda equação para tentar descobrir o valor de x. Bom, a segunda equação diz o seguinte, x menos y é igual a 1. Então, se eu pegar o x, passar o menos y para o outro lado da equação, o x vai estar isolado. E aí, eu vou ter que 1 mais o y é igual a x. Observem agora o seguinte, que eu sei o valor de y. y vale 7 menos x. Então, eu posso fazer o seguinte, x é igual a o quê? 1 mais 7 menos o x. Eu tenho esse menos x, posso passar ele para o outro lado da equação para ele se somar com o x. x mais x é igual a 1 mais 7. 1 mais 7 vai dar 8, certinho? x mais x vai dar 2x. O 2 está multiplicando pelo x, então, ele passa para o outro lado da equação dividindo. x vai ser igual a 8 dividido por 2. Quanto que isso vai dar? x é igual a 4, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. Agora, a gente tem o valor de x. Para descobrir o valor de y, tudo ficou mais fácil, tudo está mais claro agora. y é igual a 7 menos x, só que x vale 4. Então, y é igual a 7 menos 4. y é, portanto, 7 menos 4, que é igual a 3. y é 3 e x é igual a 4. Beleza, pessoal? Esse daqui é mais um exercício de sistema de equações do primeiro grau que foi resolvido pelo método da substituição. Então, é isso daí. Espero que tenham gostado desta videoaula e das outras videoaulas que a gente veio fazendo aqui nesta playlist. Se gostou destas videoaulas, então, deixe um gostei. Eu sei que são muitas. Para quem, se alguém está querendo ver todas, fica até enjoativo, porque os exercícios são todos muito parecidos. Mas, caso você tenha um tipo de exercício diferente de sistemas ou de outra matéria na matemática e você queira uma playlist, deixe nos comentários, fale sobre, sei lá, função, faz uma lista sobre equação, inequação, logaritmo, fale aí o tipo de exercício que vocês querem e aí eu vou fazer futuramente aqui no canal, beleza? Se não é inscrito no canal, então se inscreva para que você possa receber os nossos novos conteúdos que são atualizados diariamente. E se você gostou da videoaula, deixe um gostei. Se gostou muito, compartilhe ela, divulgue ela em suas redes sociais para que seus amigos possam aprender um pouquinho mais como estuda mais, beleza? É isso daí. Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.